A música do jumentinho, sucesso do meu amigo G.I. cantou, agora com o cachorrão do buega, é show! Sua Elande, gravações Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e senta o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você sentar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Agora pra cantar comigo vem ele, o dono dessa música Meu amigo G.I. cantou A música que esclareceu no Brasil Deixa comigo o cachorro do brega Essa daqui estourou no Brasil Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta o clima Valeu meu patrão cachorro do brega É um prazer, rapaz, ter sucesso no juventinho O repertório que o Sérgio E. cantou Na pegada do cachorrão do brega Estourou no Brasil É o juventinho forró Valeu meu amigo G.I. cantou Tamo junto irmão Vai ser estourado no Brasil O melhor do Nordeste você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'água O canal do Nordeste Cada vídeo uma emoção diferente TV Chico Cobra d'água O Nordeste se encontra aqui Tchau Tchau